Desmontar carros batidos, reparar, lixar e pintar. A rotina de Veraldo na oficina de funilaria exige matéria-prima de qualidade, habilidade manual e muita prática. O trabalho é cheio de detalhes. Tudo manual, as máquinas que nos auxiliam, ela precisa, acima de tudo, de um bom profissional por trás delas. O carro tem o seu alinhamento, a sua perfeição de fábrica. Se a gente não trabalha para que volte naquela mesma alinhamento, o carro não vai ter um bom alinhamento na estrada, não vai ter uma boa linhagem na sua suspensão. E conforme o trabalho, se não for bem feito, põe até em risco a vida das pessoas que vão dirigir. A labuta na oficina começou por um pedido feito ao pai, que atendeu de pronto, porque também desejava que o filho tivesse uma profissão. E tudo começou bem cedo, tanto que aos 18 anos, Veraldo se profissionalizou, como mostra esta foto. Em época de muito trabalho, chegou a ter quatro funcionários restaurando carros, dando um novo visual e até transformando relíquias. A rotina fez parte da vida dele por 26 anos. Do lado de fora, a oficina de funilaria ficou no passado. Depois de cinco anos de muito esforço e um curso superior, Veraldo se formou em teologia. E hoje trabalha como orientador educacional, uma espécie de professor universitário de cursos à distância. O sonho de estudar e fazer um curso superior sempre esteve nos planos de Veraldo, mas acabava sendo adiado por falta de condições de sustentar a família e pagar uma faculdade. Mas aos 32 anos, sentindo o peso do trabalho braçal, decidiu pôr em prática o que já fazia na igreja como voluntário e se matriculou em um curso à distância. Mais ou menos no ano de 2000, 2001, eu conheci um curso, um curso livre, que era só para eu aprimorar um pouco mais o conhecimento sobre a igreja, sobre a Bíblia. Mas ali eu comecei a me apaixonar pela teologia. Em 2004, surgiu uma oportunidade de uma abertura de um novo curso de teologia, também livre, mas com uma tendência a ter a convalidação. Mas faltou coro, vamos dizer assim, faltou gente para que a turma pudesse ser preenchida. E eu tive que esperar até 2009. Aí foi o momento em que eu pude fazer realmente e aproveitar esse curso. Era um curso livre, no entanto, com toda uma estrutura muito séria e que pôde me levar até uma outra faculdade, ali tendo a convalidação em mais um ano de estudo. Então foram cinco anos até chegar à minha formação. E ao concluir o curso superior, o próprio coordenador o indicou para o trabalho de orientador profissional. Há cinco meses, é ele quem corrige provas, faz o planejamento de atividades e avaliações. E o sonho agora é fazer mestrado e seguir na carreira acadêmica. O passado profissional de Everaldo vai ficar registrado nas fotos que lhe guarda com orgulho. O esforço e a superação que lhe renderam uma nova profissão e novos sonhos agora vão fazer a diferença na realidade dos estudantes com quem convive na faculdade. Eu gosto de trabalhar com pessoas. E a formação é algo que beneficia aquele que está no aprendizado, mas muito mais aquele que está ensinando, ou aquele que está ao menos orientando a pessoa. Gosto muito de uma frase, não vou lembrar o nome do autor agora, mas que diz assim, eu não te dou nada mais do que aquilo que você já tem. Então isso faz com que no meu interior, na minha vida, hoje já profissionalmente falando, possa provocar em mim a alegria de perceber que as pessoas que têm já todo esse conteúdo dentro de si mesmo, elas só precisam de uma ajuda, de uma força para que possa chegar onde ela precisa. Tudo é possível e você pode chegar até mesmo em lugares que você jamais imaginava, como eu, eu cheguei em lugares que eu jamais imaginei estar e estou hoje.